Se você é empresário ou um gestor de recursos humanos, já deveria ter começado a pensar que os resultados e a produtividade da sua equipe precisam de inovação por meio da tecnologia na sua área de recursos humanos. Eu sou a Valderes, consultora do Sebrae e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Mas afinal, como a tecnologia pode ajudar no RH da sua empresa? Bom, vou te contar. Os processos inteligentes têm uma série de características que os torna diferentes dos processos tradicionais. Como automatização de tarefas repetitivas, redução ou extinção de retrabalho, especialmente com o uso de novas tecnologias, criação de relatórios mais sintéticos e mais úteis para os outros departamentos, implementação de rotinas de melhoria constante, uso intensivo de recursos tecnológicos, substituição de processos antiquados por processos novos necessariamente mais simples, menor uso de recursos humanos e departamento pessoal, terceirização de tarefas não essenciais ou mecânicas e redução de custos, por exemplo. E como colocar tudo isso em prática? Olha, uma das formas mais simples e econômicas de incorporar recursos tecnológicos ao RH é aproveitar as redes sociais para as ações de employer branding. Esse termo em inglês significa marca empregadora e a prática diz respeito ao fortalecimento da imagem de uma organização enquanto um bom local para se trabalhar. Outra alternativa seria praticar people analytics, que nada mais é analisar dados sobre pessoas para embasar decisões que envolvam colaboradores e candidatos. Mais precisamente, essa técnica é útil em processos seletivos, programas de desenvolvimento, análise de desempenho, práticas de retenção e muitos outros processos na gestão de pessoas. Além de tudo, é uma das maiores tendências em RH. Uma outra ideia é oferecer treinamentos e capacitações online, com recursos que extrapolam o clássico conteúdo expositivo. Um aprendizado que envolve conteúdos rápidos, leves e que podem ser consumidos no ritmo que o aprendiz deseja. O processo de seleção é uma das tarefas que mais consome tempo de quem trabalha no setor de gestão de pessoas. Eu que o diga, divulgar uma vaga, receber currículos por e-mail, fazer triagem, responder candidatos, marcar etapas presenciais, essas são só algumas das atribuições de quem organiza uma seleção. E muitas delas são extremamente operacionais. Por isso, automatizar essas etapas traz agilidade para o processo, sem perda de assertividade. As soluções podem ser um funil automático de currículos, inteligência artificial por meio das respostas automáticas e o mapeamento comportamental, por exemplo. Por fim, um bom sistema fará análises automáticas, oferecerá segurança e trará muita agilidade para o dia a dia de quem trabalha no RH. É a mais óbvia e indispensável forma de ajudar o setor a atuar de forma tecnológica e estratégica, identificando potenciais dos seus colaboradores e gerando melhor a sua equipe. Pense em como foi o relacionamento com seus colaboradores, se você tem oferecido os recursos necessários para que eles se desenvolvam. Um dia, um empresário perguntou, e se eu investir e treinar meus funcionários e eles saírem? E um sábio disse, e se você não treiná-los e eles ficarem? Pense nisso e até a próxima aula!